Pessoal, vamos falar sobre uma tentativa de um grupo de hackers de quebrar a criptografia do Bitcoin. Será que eles têm alguma chance de conseguir isso? E se eles conseguirem isso, acabou o Bitcoin? É isso? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Gostosão Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. Hackers estão usando milhares de computadores para tentar quebrar a criptografia do Bitcoin. A ideia deles é a seguinte. Eles estão querendo quebrar, na verdade, que fala de proof of work, que fala de um monte de coisa. Mas na prática, o que eles estão querendo quebrar mesmo é o algoritmo assimétrico de curvas elípticas. A assinatura digital de curvas elípticas, que é um algoritmo de criptografia assimétrica. Então, é a criptografia que permite você definir a sua carteira. Lembra, o que é criptografia simétrica? É uma criptografia que você tem duas chaves. As chaves são produzidas em pares. O que você criptografa com uma chave, você só decriptografa com a outra chave. O que você criptografa com a outra chave, você só decriptografa com aquela primeira. Então, as chaves funcionam em pares. Se você criptografou com uma chave, você não consegue decriptografar com a mesma chave. Então, tem uma série de características. E tem pelo menos dois grandes algoritmos conhecidos de criptografia assimétrica. O RSA e o curvas elípticas. Existem outros algoritmos também nessa área, mas são menos usados e são mais teóricos do que práticos na hora de botar para funcionar. Então, esses dois são os grandes algoritmos usados. E, por um acaso, o Bitcoin usa o curvas elípticas. A sua carteira. O que é a sua carteira no Bitcoin, no final das contas? Lembra que, no Bitcoin, cada nodo do Bitcoin guarda as informações sobre todas as moedas de todo mundo que está participando do Bitcoin. Então, como é que ele sabe que aquelas moedas são suas? Porque ele sabe que você tem a chave privada que decriptografa as UCTO. As UCTO são as transações que você recebeu de moeda e não gastou elas ainda. São as transações não gastas. Aquilo é o dinheiro que você tem. Só com a sua chave você consegue gastar esse dinheiro. Consegue usar essas moedas, transferir para outra pessoa. Então, a sua carteira no Bitcoin, no nodo Bitcoin, isso vale para várias outras criptomoedas também, é uma chave privada de um algoritmo simétrico, do algoritmo de curvas elípticas. E daí, eles estão querendo justamente quebrar essa curva, esse algoritmo. O que significa isso? Você conseguir descobrir qual é a chave privada a partir da chave pública. Obter uma chave a partir da outra chave. Isso é possível? Teoricamente, não. Esses problemas são problemas muito difíceis de serem calculados. Por mais que você tenha uma enorme capacidade de processamento, é muito difícil você tentar achar a chave privada correspondente a uma chave pública. Lembra? A chave pública, todo mundo sabe a sua chave pública. Para a pessoa poder te mandar um Bitcoin, ela precisa ter a sua chave pública. Então, a sua chave pública sempre está circulando por aí. Se eles conseguem, de alguma forma, a partir da chave pública, obter a chave privada, eles podem quebrar isso daí. Agora, qual é o problema que eu vejo nesse tipo de coisa aqui? Primeiro que é um negócio meio sensacionalista. Esses algoritmos de criptografia todos passaram por testes enormes. Se você acha que o primeiro teste que está sendo feito com curvas elípticas é esse, dos hackers, você está errado. Já usaram computadores extremamente potentes para tentar quebrar isso daí, justamente na fase em que você testa a criptografia para ver se ela funciona de verdade. Então, se não conseguiram usando esses supercomputadores por um tempo significativo, é muito pouco provável que os hackers consigam agora. Em tese, qual que é a arma dos hackers nesse caso? Tem vários computadores que foram invadidos por eles, e eles podem usar esse poder de processamento desses outros computadores para tentar juntar um poder de processamento grande o suficiente para poder quebrar isso. Um outro problema nessa história toda é que quando você quebra essa criptografia, você quebra a criptografia de um par de chaves. Então, esse pessoal está esse tempo todo tentando quebrar um único par de chaves. Então, não é uma coisa realmente fácil. É possível? Possível é, porque para para pensar. É só você fazer uma força bruta, você tentar todas as chaves possíveis do outro lado, até achar uma chave que bate com aquela. Então, assim, possível é, mas é tanto tempo que vai se gastar nisso que tipicamente se mede isso em, sei lá, 100 vezes a idade do universo, mil vezes a idade do universo. Então, não tem muito como eles fazerem isso daí. É lógico, é um grande teste para o Bitcoin. Se eles conseguirem quebrar este par de chaves, eles conseguem mover os Bitcoins que estão nesta carteira. Isso não quer dizer que todas as carteiras do mundo estão comprometidas. Eles teriam que fazer esse esforço todo de novo para quebrar uma segunda carteira e por aí vai. Então, não é uma coisa tão fácil de acontecer. Agora, certamente, existem as carteiras originais do Satoshi, né, que ele guardou um bocado de Bitcoin lá. Tem muito Bitcoin mesmo. Se alguém conseguir quebrar essas chaves lá do Satoshi originais, pode tirar um bom dinheiro. Provavelmente é isso que eles estão tentando, na verdade, alguma dessas carteiras, né. Então, é isso que eu... Essa que é a questão. No final das contas, eles estão tentando quebrar uma chave e eu acho pouco provável que consigam, muito pouco provável que consigam. Agora, e se acontecer? Vai quebrar o Bitcoin totalmente? Não necessariamente. Pode que quebrar aquela carteira, é verdade. Aquela pessoa perdeu o dinheiro. Mas isso não quer dizer que todas as transações do Bitcoin acabem sendo invalidadas. mais do que isso. Também não quer dizer que eles consigam achar todas as outras carteiras também. Então, no final das contas, é uma quebra que não é uma quebra, assim, tão... tão fantástica do ponto de vista deles, né. Mas mesmo que, por hipótese, alguém chegue assim e fale Ah, caramba! Entrou um computador quântico agora que consegue quebrar as criptografias todas. Agora, o que levava dez vezes a idade do universo, agora leva três dias, né. Aí seria um problema, né. Você ter isso. Isso quer dizer que acabou o Bitcoin? Também não. Por quê? Porque o Bitcoin, toda criptografia, ela é assim. Toda criptografia, a medida que o tempo vai passando, ela vai ficando desatualizada. Você tem que atualizar a criptografia de tempos em tempos. Então, em algum momento, o Bitcoin vai ter mesmo que trocar a criptografia dele. Isso não joga fora o passado. O que vai acontecer é que vai haver uma atualização no Bitcoin com o aperfeiçoamento dessa criptografia, né. E lembra, o blockchain em si, ele é muito mais difícil de ser quebrado do que meramente a criptografia que eles estão tentando fazer aqui, né. Então, essa aqui é a verdade. Pode ser que eles consigam alguma coisa? Acho muito pouco provável, tá. Muito pouco provável mesmo. E se conseguirem? Acabou o Bitcoin? Não, não acabou o Bitcoin. E outra coisa. Lembra, as outras criptomoedas, todas funcionam também com base nesse tipo de criptografia. E não é só isso, não. O seu banco, se você usa o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil, qualquer que seja, também usa esse tipo de criptografia para você acessar a sua conta. O que quer dizer que, na hipótese deles conseguirem quebrar essas criptografias, conseguiria uma forma de quebrar a criptografia de curvas elípticas, muito provavelmente, meu amigo, não vai ser o Bitcoin que vai ter problemas, não vai ser todo o sistema financeiro mundial que vai ter problemas, toda a segurança da internet que vai ter problemas, né. E é aquilo que eu falei, o Bitcoin só precisa ser atualizado para uma nova criptografia para voltar a funcionar. O seu banco vai dar um trabalho danado depois para eles acertarem essa coisa, né. Em tese também, eles podem melhorar a criptografia, passar por uma criptografia maior, mas é aquele negócio, né, moeda fiat é muito mais difícil de você rastrear. O Bitcoin, você vai ter todo o rastreamento de onde é que for nos bitcoins e coisa e tal, no banco, não necessariamente, né. Então é isso daí. Há que eles estão usando milhares de computadores para tentar quebrar a criptografia do Bitcoin. É, podem estar tentando. Vão conseguir? Eu acho pouco provável, muito pouco provável. Por mais que tenham algoritmos fantásticos, por mais que estejam usando muitos computadores, eu acho muito pouco provável. E se acontecer isso, não vai ser nenhuma tragédia, vai ser problemático, mas não vai ser nenhuma tragédia para o Bitcoin. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99.